Olha só a estrutura desse recheio, desse brigadeiro, olha só. Olha que coisa maravilhosa que fica. Olha só. Um recheio que você pode usar sem medo, que não vai escorrer do seu bolo. Esse é o resultado do nosso brigadeiro de ameixa, que vocês vão ver agora a receita dele. Oi, gente. Eu, Maria da Guia, que estou aqui embaixo. Só estou mostrando os ingredientes. Hoje vamos gravar um brigadeiro de ameixa. Aqui eu tenho 100 gramas de ameixa, tenho um creme de leite e um leite condensado e uma colherzinha de sopa de amido, da colher medidora. Dá entre 6 e 7 gramas, ok? Essa colherzinha medidora e ela é opcional. Você coloca caso você queira. Se não quiser, tudo bem. Pode dispensar o amido e seguir com a receita sem ela. É opcional. Aqui o meu creme de leite que eu estou usando é essa marca aqui, Terra Viva. Tem 20% de gordura. E aqui, está escrito bem aqui, 20% de gordura. E isso é maravilhoso para a minha receita. Minhas receitas de brigadeiro não levam manteiga, porque a gordura que eu preciso, já tenho aqui no meu creme de leite. Vejam que ele é um creme de leite cremoso. Não desce aquele bloquinho, que nem outras marcas que tem. Não significa que o outro é ruim, não. Ok? Só significa que ele tem um pouco mais de química ou amido, seja lá o que for, para poder deixar ele mais espesso, tá? Na sua fabricação, ele leva outros ingredientes que deixam ele mais espesso. Aqui eu vou iniciando, mexendo, diluindo o meu amido no meu creme de leite com o fuê. E mexo até que esteja totalmente diluído, para depois eu acrescentar o meu leite condensado. Se você vai usar uma colherzinha de farinha de trigo, comece diluindo o trigo no leite condensado, que é mais fácil, tá bom? Mas se você tiver um fuê, nessa hora vai te facilitar muito, 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 muito mesmo. Ok? Caso você não queira colocar o amido, você pode iniciar sempre fora do fogo, misturando o creme de leite no leite condensado. Aqui, ó. Agora, uma tesourinha nessa hora é sempre muito importante. A gente vai abrir o nosso leite condensado com a tesourinha, ok? E vai despejar aqui. Vai misturar. Gosto muito dessa marca Piracanjuba. Agora, eu vou dar uma dica que é valiosa para quando a gente vai fazer qualquer recheio de frutas cítricas. Limão, laranja, ameixa, enfim, morango. Qualquer brigadeiro que você vai fazer, que seja de frutas secas, seja ele com a fruta ou com o pozinho desidratado, enfim, com geleia e tudo mais. Sempre o sabor você coloca no final. Pronto. Diluí aqui. Agora, a gente vai para o fogo mexendo sempre, sem parar. Quando o brigadeiro estiver um pouquinho antes do ponto, uns três minutinhos antes do ponto, de três a cinco minutos, é que a gente vai entrar com as ameixas, tá? 100 gramas de ameixa picada é o suficiente. Eu não hidrato, não cozinho ameixa, nada. Porque na quentura do fogo aqui, ela vai hidratar. Caso você queira hidratar, você cozinha um pouquinho ela e um pouco de água, água com açúcar e tá tudo certo, tá? Agora, vamos para o fogo. Agora, fogo ligado, a gente mexe no fogo alto até dar o ponto. Então, aqui, eu vou dar uma pausazinha para não ficar tão longo. E sobre as ameixas, eu apenas piquei elas na faca, faca e tábua, grosseiramente, e elas estão aqui, ó, esperando o momento certo delas entrarem aqui na receita, tá? Tá legal? Então, agora, eu vou mexer, daqui a pouco eu volto e mostro o resultado desse brigadeiro. É bem rapidinho, se você estiver mexendo com o fuê, você pode manter o fogo alto, tá? Do início ao fim, praticamente. Só no finalzinho que você diminui o fogo para ver ponto, essas coisas, aí você baixa o fogo um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Aqui, ó, recheio ferveu, tem um minuto e meio, mais ou menos. Tá vendo? Deixa eu ver aqui quantos minutos eu passei mexendo. Seis minutos, ó. Seis minutos ele ferveu. Agora, já passou uns dois minutos, ele já deu uma encorpadazinha. Nesse momento aqui, eu vou acrescentar as minhas ameixas e vou mexer, mas só para que ele termine de dar o ponto, ó. E aí, a ameixa, conforme você vai mexendo, agora, nesse momento, eu baixei o fogo, tá? Eu baixei o fogo, o fogo tá no médio. E aí, eu vou mexendo e ele vai soltando os pedacinhos de ameixa, tá percebendo? Aqui, ó. Vai soltando os pedaços de ameixa, ele vai soltando, consequentemente, o sabor, vai dissolvendo essa ameixa. Se a sua ameixa que você comprou, às vezes a gente encontra uma ameixa que tá muito seca, tá muito dura, aí vale hidratar ela. Mas quando a ameixa tá bem molinha, não tem necessidade da gente hidratar, tá? O celular tá balançando um pouco porque tá na minha mão, eu tô filmando sozinha, segurando o celular aí, mexendo. Então, por isso que vocês estão vendo, balançando um pouquinho. Mas aí, o que importa aqui é a receita, né? Então, aqui, olha só, como ele já pegou a cor, como ele já pegou a cor um pouco, ó. Olha só, ele já mudou de cor, ele deixou de ser branco e ele já tá aqui com aquela corzinha, né? Que já lembra um pouco doce de leite, né? E não tem doce de leite, a base aqui é só o brigadeiro branco, ó. Pronto, eu mexo mais um pouquinho só, olha só, até dar o ponto que eu quero. Aumentei o fogo um pouquinho agora, eu quero que dê o ponto rapidinho pra que a gente encerre esse vídeo. Olha só. E a gente vai mexendo e a nossa... E o mais importante, olha, não talhou, tá percebendo? Olha, meu brigadeiro tá lisinho, ele não talhou. Existe também a outra forma que fica tipo uma pasta, que aí você tem que bater a ameixa no liquidificador com o creme de leite e você mistura nessa etapa final. Também tem essa forma de fazer. Eu prefiro fazer dessa forma, os meus clientes preferem, gostam mais, porque todo mundo gosta de saber o que tá comendo, né? Olha aqui. Esses pedaços já mexem, fica maravilhoso, você corta, fica lindo, fica parecendo aquele docinho olho de sogra, que você vai encontrando os pedaços de verdade pelo meio. E aqui, ó. Olha só. Ó, ele demora a voltar pro lugar, já tá no ponto o meu brigadeiro. Lembra que ele ainda vai esfriar e ele vai pegar mais consistência. Aqui, ó, eu solto ele, ele demora a se misturar um pouco, então aqui tá no ponto certo, tá no ponto certo o nosso recheio. É desligar, transferir pra um prato, cobrir com plástico, cobrir com plástico, até ele esfriar e a gente usar pra confeitar o nosso, pra rechear o nosso bolo. Tá vendo? Eu desliguei o fogo e eu continuo mexendo um pouco. Por quê? Porque o meu brigadeiro, a minha panela continua quente, tá? Então agora é só transferir pra um prato, deixar esfriar e partir pro abraço. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado.